Mas olha quem apareceu, querubins! Para esculachar capa feia de livro. Mas antes, preciso dar os meus aplausos, os meus parabéns para duas capas. A primeira eu não tenho porque eu me recuso de ter na estante, que é essa. Alguém me explica essa capa? Malícias e Delícias, a capa mais horrorosa que já fizeram de livro é essa. Dizem que a história é boa, mas eu me recuso a ter essa capa na minha estante. Olha, minha cabeça sumiu. Que bonito. Meu cachorro latino. Aí eu pensei, não, não vão fazer uma capa pior do que essa. Fizeram. Essa, gente, é da Penélope Ward, o livro. Deve ser maravilhoso. Tem uma mina aqui, ó. Mas olha esse brother, que parece um mendigo. Nada contra os mendigos, mas, meu amor de Deus, que calça é essa? Que pose horrorosa. Meu Deus, melhore. Calma, gente, não vai ter Daniela nesse vídeo, mas eu venho com ele de novo, porque isso aqui tem que ser sempre mostrado. O leiteiro. Não tinha outro nome para colocar nesta porra deste livro? Sei lá, o vaqueiro ou outra coisa? Isso remete o quê, gente? E esse copo? Meu Deus. Sem esperança. Gente, se passa numa faculdade. Aí colocaram o quê? O Zé Maia na capa. 45 anos. Que capa horrorosa. Não tem nada a ver com o livro. É um senhor na capa. É um véi? Chocadíssima. Aí eu venho com o último dos canalhas. Olha esse brother. Que homem feio, gente. Pelo amor de Deus, eu não tenho nem vontade de ler esse livro. Meu Deus. Dói os olhos. Sangra. A gente volta para a fazenda, né? Que é o calor do vaqueiro. Olha o WhatsApp aí, gente. Chavando. Essa câmera é vertida, é um cu. Horroroso. Nota 1. Quente é seu rastro. É a continuação daquele. Ou é o contrário. Essa é a continuação. Meu Deus. Meu Deus. O choro é livre, gente. Olha essa capa horrorosa. Olha lá no fanfic, já te pede isso aqui. Aí eu venho com o Yves. O vínculo desse livro é bom demais. Mas por que isso aqui? Peque do pezinho? Hum? Hum? Aí eu venho com essa série Atraídos. Que todas as capas são literalmente... Horrorosas. Horrorosas. Olha isso. Arde nos olhos. Olha essa aqui. Não, peraí. Campo invertido. Não, é essa aqui. Ah, mano. Parou. Parou. Olha isso. Não, é um filme pornô, né? Vamos combinar que é? Adoro vim esculachar a capa com vocês, querubins. Volto logo.